Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 Autosuper, programa vai ar aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente, se você não quer perder agora 10 carros que são exclusivamente da classe média americana, pois é, vocês vão ficar pasmos quais carros são da classe média americana e que aqui no Brasil provavelmente a gente não teria a oportunidade de ter nenhum deles. Não quer perder essa lista? Clica no joinha aí, tem um botão para se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum Lista que vai ar no canal todos os dias ao meio-dia. Bom, tudo bem, vamos lá, vamos lá, vamos tomar um choque de realidade lembrando que os Estados Unidos não está naquela flor que se cheira em pós-pandemia, certo? É, está caro. Não, então, vejamos agora. Ó, você pode ter lá nos Estados Unidos por 56.989 dólares uma RAM, lá é RAM, não é RAM, lá é RAM 1500, legal pra caramba, velho. Eu gosto da consciência, como é que fala RAM aqui no Brasil? RAM, RAM. Legal, quanto custa uma RAM aqui no Brasil? Essa aí, R$500 mil. R$500 mil, o V8 RAM, gasolina. Espetacular. Nossa, que teça de carro. Espetacular. R$56 mil dinheiros num país onde o salário mínimo é um pouco mais de R$1.500 dinheiros. Cara, a gente está com a RAMPAD. R$500 mil dinheiros aqui num país onde o salário mínimo é R$1.400 dinheiros. É, e assim, quer ver, R$56, R$900... Produção, por favor, baixa um pouquinho, vamos ver quanto fica a parcela desse carro por mês, o leasing. R$1.000 em 72 meses. R$1.000, ou seja, R$1.000 dinheiros em 72 meses é o que você paga lá. Lembrando que o juros americano está alto, está em R$5,25 até R$5,45. Já os juros do Brasil estão em R$11,75. Então, cara, imagina quanto ficaria muito mais caro no Brasil só pelo custo do dinheiro. Mas os juros lá também é amortização simples, não é composto. Sim. Ainda tem isso? Então, tem que dar uma puta diferente. Se o cara fala de R$5 para R$11, não é grande coisa. Para o leasing para o CDC, que é crédito direto ao consumidor. Mas beleza, então é isso. Vamos voltar, agora a gente vai falar só dos carros. Vamos embora. Mercedes-Benz Classe C. Carro de milionário pica aqui, certo? Porque esse daí, o C300, ele é tração nas quatro e ele é motor... Esse daí é qual que vem? Ele não é o V6, né? Deve ser o 2.0. Desce um pouquinho só para a gente ver, para eu lembrar aqui. No C300, ele é o... 2.0 linha 4, 255 cv. 2.0 turbo, a PM do Leve, lá ainda não. Ainda não. Isso aí é o tração integral, a cercação prazer. Bonito. Quanto vale aqui? A cercação prazer. Quanto vale aqui? Aqui, 450 mil. 450 mil versus 49 mil dinheiros. Pô, parece que é bem proporcional, né? Por isso que o americano, mano, ele tem acesso a tudo, mano. Se ele trabalhar um pouco, ele se dedicar na vida, ele pode ter uma parada dessa. E tem muita oportunidade, né? É, aqui você tem que ser uma poção de extremo destaque. Sem dúvida. Poder ter um carro desse zero, na verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Não é porque zero, ele vai desvalorizar pro SUV, né? Sem dúvida. Pois pra revender, é foda bonita nesse painelzinho, olha. Faço proposta. Quando? Pago 49 mil 142, certo? É. Eu pagaria isso em dólar, até. Próximo. Land Rover, Range Rover Sport. Esse daí é o turbo diesel, tá? Tração nas quatro, blá, 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 seis caneco. Aqui no Brasil vende o V6, é o V6, é o seis em linha híbrido, né? Isso. Isso. Isso aqui é o seis em linha, só que híbrido. Esse carro zero no Brasil, ele custa um milhão e pouco. Um pouquinho mais de um milhão. Lá, esse 2021, custa 56 mil dinheiros, né? Não dá nem pra reclamar. E eu até rio, né? Do tipo... E outro, tá na garantia, né, mano? É. Passar 55 mil dinheiros num carro desse. Sabe qual o problema ele vai ter de suspensão nos carros? Nos Estados Unidos? É. Nada. Zero. Quantos buracos a gente caiu? Um, dois? Ah, é. Exato. Em 20 dias. Em Nova York. As outras cinco cidades que a gente passou, a gente não viu buraco. Exato. Mas beleza. Próximo. Quem quiser ver, quem tem dúvida, tem vídeo da gente lá rodando por Nova York, lá pelo Cima Show, tudo mais, nos Estados Unidos, vocês vão ver como que é. Bom, mas vamos falar agora de um carro, cara, meu, o cara não tem 50 pau, velho. Cara, ele é um classe média duro. Duro, mano. Ele tá pagando muita conta, trabalhando pra caceta, ganha mal. Aquele cara que, no final do dia, ele tá alargando a gola aqui, mano, ele tá meio afogado. O brasileiro estaria comprando um Clio 2008. É. Por esse preço. Por R$21,900, você pode levar um carro 2024, um Hyundai Tucson. Num modelo que nem veio pro Brasil, completasso, top de linha. Bonito, hein, né? Bonito. Vamos ver só o motor ali pra baixo. Qual que é o motor? Deve ser 1.5 turbo, isso aí. Ó, 2.5 lá. 2.5 aspirado. 2.5 aspirado, 187 cavalos. O cara não gosta de motorzinho, velho. 1.5 turbo lá não vai bem. O cara prefere carro aspirado com motor grande. Quanto vale uma prestaçãozinha, só pra gente ver rapidinho? Nossa, de R$21 mil dinheiro, R$418 dinheiros, mano. Mas não tá R$21 mil. Ó, clica naquele ferro ali, ó, onde tá escrito ferro, do lado do Google. Isso, você é... Aqui você é um cara meio duro. Tipo o score do Google. O score do do lado, 447, coisa linda. 447 em 72 vezes pra você ter um carro 2.0 e 24 na sua entrada. Sem entrada. Próxima, tira antes que eu me corte os pulsos. Legal, hein? Bem legal. Grand Cherokee. Aqui a gente anda de Compass usadinho. Um Compass 2020 vai tá quanto? Na faixa de quanto? Um Compass 2020? É. É, um pouquinho... É, nessa faixa. É. 140 conto um Compass 2020. Cara, lá eles têm um... Esse é gasolina, tá? Gasolina V6. Gostoso. Bem gostoso de andar. Tração nas quatro rodas. 2020, 30 mil dinheiro. Só que é um Cherokee, irmão. Não é um Compass, velho. Não é. Isso é muito maior do que um Compass. Cara, você fica um tempo ali, você volta pra cá, você acha o Compass, começa a achar o Compass meio pequeno. Meio pequeno, assim. Um Cherokee desse aqui no Brasil, 2020, vai custar na faixa de 300, 400 de palco usado. Olha lá, 30 mil dinheiros. Ah, a tia do Felipe tem um rabo. Temos? Quanto? Hoje ele tá a 530 milhares. Minha tia tem esse. Minha tia é rica. Minha tia é rica. Muito rica. Minha tia do Felipe tem esse. Beleza. Próximo. Ai, aí dói. Type R, 2023, 47 mil dinheiros, mano. Aqui custa 500 mil reais. Olha esse Type R, mano. Meu Deus do céu, velho. Isso é muito legal, cara. É bonito, hein? Você gostou daquele que você andou? Demais. Demais, meu. Assim, muito. Muito. Se eu tiver sem grana, eu falo, cara, eu quero ir pra um track day, eu quero comprar um carro pra track day. Eu o carro compraria. Pronto. Pronto, velho. Pronto. E lá, só com 20, 30, 40, 50 voltas, vem embora pra cada um lugar. Exatamente. Se der um pior, eu falo, cara, acho que quebrou uma coisa aqui, Ronda. Mano, esse carro, tem nego vendendo esse carro com ágio no Brasil a 500 pau. É mais de 500. 540. 500 mil reais. Lá você vai para 46 mil, R$ 47, vai. Nessa cor feia aí. Nossa, que lindo. Próximo. Sai, sai que eu tô sentindo mal. Bom, Ford Bronco Sport. Esse é o modelo que a gente tem aqui, né? O Sport, né? Que veio pro Brasil. Pra 18 mil dólares, é isso? Pra 18 mil dólares. Mano, o cara tá duro, hein? O cara tá quebrado. Pra comprar um carro desse de 2028 por 18 mil dólares, ele tá duro. Um Bronco 2.0 turbo, 4x4, ele tá 18 mil dólares? Exatamente. Aqui no Brasil, esse carro é um carro usado 220, 240, às vezes, nessa faixa de preço. Não, 18 mil dólares é demais. 18 mil dólares é de doer, né, mano? Você chora, né? Você fala, porra, mano. Ó, vamos ver o financiamento dele lá embaixo. Só pra doer, pra doer. 18 mil dólares é de doer. Não, 18 mil dólares é de doer. O financiamento dele. 375 por mês, mano. Imagina, você dá 375 dinheiros no financiamento por mês, é nada, mano. Mano, é menos de um tanque aqui. É menos de um tanque aqui, pra encher. Nossa, tristeza, hein? É, galera, se liga nessa realidade aí. Vai, próximo. E vai piorar. Próximo. Audi A3 2024, é o novo. Detalhe, esse A3, aqui no Brasil, a gente só tem tração nas 4s no S3 pra cima. Esse é um A3. Mano, o novo agora é 4x4? Ah, é? O novo agora que tá vindo é 4x4. Voz da Consciência já corrigiu a gente aqui, tá? 35 mil dólares. A gente viu o hatch desse aqui por quanto? 311. 311, né? O hatch. A gente viu o hatch anunciado aqui no Brasil por 311 mil. Esse carro, 36 mil dólares. Zero KM, velho. Que tristeza. 2024. Mano, olha que tesão de carro, velho. É bonito, mano. Por isso que o americano mesmo não cuida muito do carro, né? Assim, a população média. Ele gastou 35 mil dinheiros, irmão. É pra usar. É, é pra usar. É pra usar. Imagina, se você comprasse um carro por 35 mil dinheiros. Fica lá, 6 meses sem lavar, não tem problema nenhum. Tomando neve e sal embaixo do carro. Exatamente. Tá lindo, mil maravilhas. Nossa, meu Deus do céu, que triste. Poxa, legal. O áudio lá é muito parecido caro, né? É, exato. É, não. O áudio é sucateado. O usado é sucateado. Você não quer comprar um áudio usado lá. Você comprar um áudio usado lá nos Estados Unidos, você é um quebrado. É um durango. Mano, duro. Próximo. Puta, olha isso. Essa é a 340, detalhe, tá? Porra, essa é a com B58. Essa é canhão. Exato, exato. Essa é torpedaço. Gordinho, olha isso aí, chora. Chora, Gordinho. Chora. Oi? BMW 340. B58, 4x4. 40 mil dólares. 40 mil dólares. Aqui é um carro... 400 mil. 400 mil. 400 mil mais. Usada, usada. É, essa é usada também. Convinhamos que a roda é horrorosa. É porque aqui eles fazem para ela ter um perfil de esportivo, né? Sim. Lá é só um de luxo. É o carro do tiozinho. É só um seis cilindros turbo que faz o 0 a 100 menos de 6 se você fizer a saída de 2. É um carro perfeito para usar em qualquer cidade. Tração nas quatro, né? Diferente das 320. Esse carro tem exatamente o mesmo motor que a nossa ex-M140 tem. Esse carro anda muito. Anda muito. Nossa, que lindo, hein? É só trocar roda. É só trocar roda. Mais nada. Só trocar roda já é outro carro. Ah, existe em filtros rápido. Manda para o Brasil, não é possível. É, manda para o Brasil. Faz tudo que tem que fazer e exporta. Próximo. Bom, aí é um anúncio de um Corolla Hybrid 0 km para vocês terem ideia. Cara, um Corolla Hybrid aqui hoje não dá mais para ser considerado um carro de classe média. Sejamos sinceros. Certo, voz da consciência? Quanto custa um Corolla Hybrid 0? Ah, custa um Corolla Hybrid 0. 200 mil dinheiros num Corolla Hybrid 0, enquanto o americano está pagando 26.727 dinheiros. É surreal, velho. E tem que ter retração integral, hein? Nossa, retração integral, hein? Puta merda. O americano, olha isso. Salário mínimo, 1.500 dinheiros. É mais, tá? Eu estou dando um valor irrisório. Corolla Hybrid com tração nas quatro rodas. Zero. Zero. 27 mil dinheiros. Ou seja, a gente está falando ali de 22 salários. Até menos, menos até. Então, um pouquinho menos. Vai, 20 salários do cara a gente está falando. E aqui no Brasil, ele custa 200 mil. É tipo, 100 e alguns salários. E o financiamento desse carro fica mais baratinho. Vamos ver o financiamento dele, que é zero. Vamos ver. O financiamento dele, que é zerinho lá. Vamos ver, vamos ver. Eita, lá vem. 500 dólares por mês. Bom, galera, vamos acabar esse lista aqui, meio chateados por tudo que a gente viu por um lado, mas com a esperança de que um dia poderá melhorar. Mas de só de esperança o país não vive. Exatamente. Se você quiser aproveitar aqui para ver 10 casos de luxo nos Estados Unidos, quanto que eles custam, clica aqui. Eu, do Espoio e do Espoio e do Mendes aqui, bolinha para se inscrever no canal, dá um pulo aqui no Superstar. Tamo junto, é nóis. Valeu.